Durante a transmissão do UFC 242 em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos pipocavam testemunhas de pessoas que estavam dentro da arena falando sobre como o clima árido estava influenciando o evento. Dominique Cruz, peso galo que estava trabalhando como comentarista, disse na transmissão estar torrando como biscoitos. Andréa Lee, que foi derrotada pela Jojo Calderud no card preliminar, disse que morreu no gás por causa do calor. Disseram que ela estava fumegante, fumaça saindo de seu corpo quando caminhava para fora do octógono. E finalmente a repórter Megan Olive do UFC postou um print da sua tela de telefone apontando que a sensação térmica no local estava a 50 graus Celsius. E aí foi que eu parei para pensar, bom, será que a falta de umidade no ar pode atrapalhar o grande protagonista da noite que depende do seu fôlego e da isometria, capacidade de fazer força por longas jornadas? Logo me veio à cabeça o caso do Caim Velasquez, que sempre foi visto como uma máquina de cardio e foi lutar na altitude da Cidade do México contra o brasileiro Fabrício Verdun e já parecia um fumante no segundo round. E esse aqui é o grande barato de você acompanhar um cara que está invicto há tantos anos, como o Habib no MMA, o Floyd Mayweather no boxe, que a gente vai criando narrativas que justifiquem um dia diferente. Mas esse, meus amigos, novamente não foi o dia. Dustin Poirier, campeão interino da categoria que tinha atropelado Anthony Pett, Zé de Álvares, Justin Gates e o campeão dos penas Max Holloway, se juntou à lista de outros 27 homens que sucumbiram à pressão desse verdadeiro trator humano. Sim, Poirier fez o que podia. Aliás, até hoje é o único homem que levou dois perigos reais imediatos até a Habib na mesma luta. No segundo round, balançou o Russo em pé, acertou um cruzado de direita que tocou a ponta de queixo e Habib deu uma balançada como na luta contra o Michael Johnson, que ele engoliu um direto de esquerda. E no terceiro round, numa das últimas quedas que levou, encaixou uma guilhotina com o braço direito que estava esganando o Russo, que precisou ceder a posição de cima, aceitou ser raspado e ficar por baixo para conseguir sair do sufoco. Mas fora isso, meus amigos, Dustin Poirier foi feito de carne moída, devidamente amassado durante todo o restante da luta. Inclusive, no primeiro round, eu marquei 10 a 8 Habib. E como eu disse na prévia, o meu vídeo com o Palpite, um cara que tem pelo menos 15 anos de wrestling para treinar para o MMA e a faixa preta de jiu-jitsu, parece um amador em relação ao Habib. Que por ser muçulmano, daguestanese, filho de um professor de lutas, mora com o pai até hoje, nunca dormiu depois da hora que o pai determina, nunca botou uma gota de álcool na boca na vida, nunca foi para a noitada na vida e tem 30 anos de treinos diários de judô, sambô e wrestling. Como eu disse, sim, o Poirier é muito superior em pé na trocação, mas ele em nenhum segundo contra o Habib estará ereto, com a postura confortável para trocar. Estará sempre desesperado, com a mão mais baixa, com a postura mais arqueada. Então os golpes dele não vão entrar naturalmente, porque ele está preocupado com as pernas e com a cintura. O Habib está atingindo o nível de excelência, aumentando muito o sarrafo, a régua, quando a gente fala de luta agarrada no MMA. Ele foi tocado só sete vezes no corpo e na cabeça por um dos melhores strikes da categoria e quedou o Dustin Poirier sete vezes. O Poirier não tinha sido quedado mais de uma vez por luta desde 2013. Lutar contra o Habib é basicamente como lutar contra um tubarão em alto mar, do cara te puxando para o fundo e você se debatendo, lutando, perdendo fôlego, a respiração e sem ter o que fazer. Em todos os rounds, o Habib pegou as coxas, montou, foi um verdadeiro massacre, passeio no chão. E o Dustin Poirier fazia toda a sua força e parecia inofensivo, indefeso, com aquele olhar já sem esperança que todos os últimos adversários do Habib mostraram. Edson Barbosa, Conor McGregor, Michael Johnson. Assim que soou a buzina do segundo para o terceiro round, inclusive o Dustin Poirier já estava com a mão nas cadeiras, com a língua para fora extremamente extenuado por ter feito 10 minutos de isometria, luta agarrada. Se o Habib quisesse lutar em pé no terceiro e no quarto round, de repente ele até levaria melhor, porque o Dustin Poirier não tinha mais força, não tinha mais suco nos braços. O quebra-cabeça Habib no Magomedov é muito difícil de ser desvendado, porque ele atua exatamente na psicologia, na frustração do adversário. Ele não precisa nocautear nem finalizar no primeiro, no segundo e no terceiro round, mas só de um atleta profissional, bem treinado, de elite, de altíssimo nível, estar completamente neutralizado, indefeso, sem conseguir fazer o que treinou por meses e meses a fio, sendo que na academia ele geralmente é o cachorro grande, é o que bate nos outros. Faz com que a confiança vá caindo e o cara eventualmente se entregue. Habib no Magomedov, dentro daquele octógono e com habilidade, o QI de luta, a fluidez dos movimentos na luta agarrada, parece muito fácil fazer o que ele faz contra um faixa preta de jiu-jitsu da American Top Team. Esse cara é um leviatã. Pós-luta, o próprio Poirier tratou de explicar o que sentiu, abre aspas. O balanço, o equilíbrio, a distribuição de peso, quando ele tá ali perto da grade e por cima, é muito forte. Fisicamente, eu não me senti dominado. Já lutei com caras mais fortes do que ele. Mas em relação à técnica, balanço e equilíbrio, é algo que eu nunca senti antes. Mas há uma lição muito importante que futuros adversários do Habib precisam aprender com essa luta do Poirier. Habib pode ser soberbo e se abrir a riscos desnecessários. No segundo round, depois de ter massacrado o adversário no primeiro, ele chegou meio que tirando onda, displicente, com a guarda baixa, como se estivesse dominando a situação e pudesse definir a qualquer momento. E foi ali que o Dustin Poirier o apanhou com um cruzado de direita. Numa dessa, se entra no lugar certo, no botão na hora certa, ele não volta mais. Habib chega a sua 12ª vitória consecutiva no UFC, empatando a série de Tony Ferguson e a 2ª defesa do cinturão linear. Se eu não me engano, apenas BJ Penn e Ben Henderson têm 3 defesas de cinturão nessa categoria. Então, se ele vence na próxima rodada, ele também estabelece esse recorde histórico. Com mais uma vitória, aliás, ele alcança a 2ª maior série invicta da história do UFC, perdendo apenas para o Anderson Silva, que tem 16 vitórias consecutivas. Pós-luto, o Russo ainda fez um discurso sobre respeito, dizendo que os lutadores de MMA precisam se respeitar. Estava usando a camisa do Dustin Poirier, que tem uma instituição de caridade. Ele disse que vai vender a camisa e mandar a grana para o Diamante. Discurso que, na minha opinião, vai ao encontro do que ele já havia dito semana passada, que não vai dar tiroshots para o Konome Grego. O UFC pode oferecer o dinheiro que for, que o próximo da fila é o Tony Ferguson. E, de fato, eu torço muito para ele manter a sua palavra, porque, meus amigos, eu não sei vocês, mas a luta que eu mais quero ver no MMA no mundo, hoje em dia, é Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson, praguejada por lesões. Essa luta já caiu 4 vezes, mas que na quinta tem que sair de qualquer forma, que talvez sejam dois dos maiores, se não os maiores, pesos leves que a gente já viu nesse esporte. Sei que está todo mundo muito impressionado com mais essa performance da Águia, mas ainda não estou pronto para dizer que ele é imbatível até que eu o veja contra Tony Ferguson. Porque se tem alguém no planeta que pode cometer redicídio, esse alguém é o El Cucuy, o bicho papão. E, mesmo assim, Tony Ferguson ainda será zebra. E, meus amigos, se ele não conseguir frear esse trem desgovernado, talvez ninguém mais consiga. Só o tempo. Mas, como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos, sobre mais essa vitória do maior invicto que existe em atividade no MMA. O que vocês acharam sobre a luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, muito obrigado pela audiência de sempre e rumo aos 150 mil inscritos. Grande abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.